...de vencer a primeira taça do Portugal. Olha aqui os suplentes, os jogadores que já saíram, já estão abraçados, já vão fazendo uma festa junto à linha lateral. É isso, eu imagino que a festa que será não só aqui no estádio, com os adeptos do noventário, mas também a inauguração de Guimarães no Largo do Toral, saia a meio do balé. Como dizia António Magalhães, o presidente da Câmara do Balde de Guimarães esta tarde aqui ao nosso colega Rui Loura. Há duas festas, uma aqui e a outra na Cidade Verde. E aqui faz Rui Vitória aquilo que é clássico, é uma situação destas, tiram avançado, coloca mais um defesa, vai tentar reforçar a sua zona defensiva, numa situação em que o Benfica vai com certeza columbiar boas altas para a área, Baldeira um jogador que podia ser útil. Agora fica ainda tudo... Percebe-se perfeitamente tudo. Mas não adianta, mas não fica atrás. Claro, mas se calhar era mais fácil. Alexandre Figueira, dúvida-se aquele jovem árbitro Eduardo Rites levantou a placa número 4 para assinalar a entrada do Nadeiais, se era o tempo de compensação. Era o tempo de compensação. Era o tempo de compensação. 3 minutos. O 4 era o do Nadeiais. Era o mesmo tempo. E aqui estão os jogadores, os suplentes, os responsáveis de vitória, todos, junto a mim, a pedirem para a bancada para os adeptos não pararem de incentivar a equipa. E o Vitória é tentar aqui congelar o jogo e impedir mais qualquer iniciativa vencível do Benfica, que de facto já perdeu qualquer critério, qualquer organização. Jorge Jesus, na época, pede ser de sonho, pede ser até brilhante, mas acaba por ser dolorosa. Já está Luizão lá na frente. Luizão na frente. E é assim na lada de falta, além de Luizão Sobradê. Ocorre o minuto 90 mais 2 e aquilo que os jogadores da Benfica que veem é do outro lado a festa que já se faz no banco de responsáveis da vitória livre. E o Vitória aqui também a confirmar, de facto, que é um excelente treinador. Portanto, pegou nesta equipa numa fase muito difícil devido a graves problemas financeiros e afinal, com elementos da equipa B, com muitos jovens jogadores portugueses e Jesus já não consegue ali assegurar algumas lágrimas. E ganhar uma taça de Portugal, se o Vitória é a ganhar mesmo nestas circunstâncias, é uma proeza absolutamente épica para esta equipa técnica, para estes jogadores, para este grupo de trabalho do Vitória de Guimarães. Atenção, todos os olhares a focar em o árbitro, Jorge Sousa. É que toda a gente do Vitória Guimarães peda ao árbitro para acamputar com o jogo. Mas o resto é uma substituição já durante o ano. A Camu, a Camu, a Vitória de Guimarães conquista a Taça de Portugal de 2013. E vejam bem a festa dentro do relevado, com os jogadores da Vitória e fora também, e Jorge Sousa. Depois do campeonato, Jorge Sousa e o Benfica. Depois do campeonato da Liga Europa, perde também a Taça de Portugal. Ele arrancou a braçadeira da treinadora, aquela que tinha ali no braço esquerdo e agora vai concordar os seus jogadores do outro lado, a festa junto da Liga do Topo Norte, uma festa branca intensíssima. É a primeira vitória do Vitória de Guimarães na final da Taça. É um papel histórico do Vitória de Guimarães, primeira taça de Portugal de Conquista e atenção aqui Óscar Cardoso a protestar com o Jorge Sousa. É verdade. Imagens para apontar ele no braço esquerdo. É impressionante isso que estamos falando aqui a assinir o José e o Luizão também. Acusa Jorge Sous, não sei se derrota-se da substituição, que não deveria ter tirado mesmo com a partida aparentemente conturrada, mas são imagens de facto aqui que põem em causa a autoridade do técnico. Óscar Cardoso. Está lá também de falar com o Cardoso e Cardoso recua depois de António Calaça também de dirigir algumas palavras e passa a protestar o Óscar Cardoso e continua de facto a protestar. E agora também com o colega André Almeida e com o André Almeida. Exatamente. E há João Sous que vai agora tentar temperar a reação dos seus jogadores. Afasta quem, Cardoso? Está difícil de controlar. Não para quem é que Cardoso está revoltado. Eu acho que a substituição, mesmo com... Nós agora vamos fazer aqui uma curta pausa e já voltaremos então para acompanhar a festa do Vitória e também reações a este triunfo do Vitória e à derrota do Benfica. Até já. Tchau. Tchau.